Pegaram aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, no Curitiba, esse cara aqui, o Igor Paixão, tá voando baixo, tá todo mundo apaixonado, tanto que já tem outros clubes de olho. É isso aí, o atacante, né? Ele tá mesmo em alta, e como o técnico Gustavo Mourinho gritava suspenso, o auxiliar dele foi pra entrevista, foi muito sincerão, e falou que o jogador pode até preparar o passaporte. Vamos coxa, 3 a 10. 10 gols da temporada, 3 no Brasileirão, o último no domingo, contra o Botafogo no Couto Pereira. E que golaço! Igor Paixão curte a boa fase e tem sido fundamental para o time, que hoje curte uma semaninha no G4. É o quarto na tabela. Há profissionais que estão trabalhando com ele, sempre tratamos de falar que sempre tem que ter os pés na terra. O bom desempenho tem chamado a atenção do mercado. O jovem atacante tem multa recisória de 100 milhões de reais se deixar o coxa. E não se espante se o clube receber alguma oferta por ele. Toro Acunha, auxiliar técnico que substituiu o Gustavo Mourinho na última partida, jogou a Real. A Europa é o caminho. É um jogador que, lastimosamente, não vai durar muito em Curitiba, por como está rindendo. É um jogador muito importante para nós, mas seria egoísta de nossa parte dizer que queremos que fique aqui. O melhor para o jogador eu acho que seria o antes possível ir à Europa, porque eu acho que tem muitas condições para ir. O meu foco é aqui, primeiramente. Se for acontecer, vai acontecer. Peça importante, paixão, ainda tem lenha para queimar no Curitiba. Além de artilheiro, é também garçom. E, enquanto isso, vai ajudando com gols e assistências. Amor. Amor, paixão. Não tem como um cara desse não voar, né? O cara joga muito. Tem que voar, joga muito, se dedicou para isso e boa sorte para ele. Amor. Amor.